Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de três moedas, ok? Que eu acredito bastante, ok? Não é nenhuma recomendação de compra, ok? Mas para você ficar atento aí e pelo menos conhecer um pouco sobre esses projetos, ok? Então se você quiser saber mais, fica até o final do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adenilson Alves e espero que todos estejam bem, bem, ainda mais chegando nessa época de Natal, não é isso? Espero que vocês estejam bem de verdade. Olha só, se você está chegando agora, se inscreve aqui no meu canal, ok? Nós vamos falar de três criptomoedas hoje que eu gosto, eu sempre estou acompanhando os seus movimentos, não é isso? Duas delas eu tenho na minha carteira, tá bom gente? Não é nenhuma recomendação, mas são projetos que eu acompanho. Na verdade eu já tive as três, né? E a gente sempre vai fazendo um tradezinho aqui, uma venda ali, não é isso? Então nem sempre eu vou ter as três criptomoedas ao mesmo tempo. Mas são três projetos que já tem aqui na minha carteira aqui, tá? E também uma coisa, se você está iniciando agora no mercado de criptomoedas, não sabe nada, é um iniciante, dá uma olhadinha na minha página aqui, eu ofereço um curso de criptomoedas para iniciantes por R$59,99, ok? E também lá você encontra o relatório CriptoInfo, que é uma assinatura mensal, onde você paga R$19,99 por mês e recebe toda semana uma análise exclusiva de um projeto em PDF e um vídeo fazendo o resumo de tudo que está lá no PDF, tá bom? Então dá uma olhadinha. Bem, vou falar de três criptomoedas que eu gosto bastante, eu estou sempre acompanhando aqui, ok? A primeira é a COTE. Hoje eu tenho COTE na minha carteira, é uma das moedas que eu pretendo segurar 2022 inteiro, né? Eu tenho hoje mais ou menos umas 6.200 COTEs de estágio distribuída um pouco na Binance e um pouco em outras corretoras. E o que é a COTE, pessoal? A COTE é um projeto baseado em meios de pagamento. Vou mostrar aqui a tela na tela para vocês aqui, ok? Para a gente poder abranger mais, para poder explicar mais sobre cada projeto aqui. Vem comigo aqui na tela, gente. Bem, pessoal, estamos aqui na CoinMarketCap, vamos falar um pouquinho da COTE. Vamos lá, 39 centavos neste momento aqui. Tudo bem, já tinha dado uma subidinha um pouquinho a mais aqui, mas vamos lá. Até esses dias ela tinha batido 28 centavos, tá? A COTE bateu 0,67 centavos na sua maior alta histórica, não faz muito tempo. É um projeto que já roda, que funciona, que é uma belezinha. 2 bilhões de tokens, não é uma quantidade gigantesca, gente, tá? Ela tem um CoreMarketCap de 339 milhões. Isso aqui deve passar de 1 bilhão, porque eu acredito que a COTE deve passar, não. Vamos lá, vamos usar o termo deve. Porque se a COTE simplesmente chegar a 1 dólar, ela está fazendo mais de duas vezes o seu valor, praticamente três vezes o seu valor, só isso já bateria 1 bilhão de dólares de captação de mercado. Vamos entrar aqui na página deles, aqui no site deles. Gente, a COTE, o projeto é baseado em meios de pagamento, ok? A COTE também, ela fornece uma solução que ela cria stablecoins, porque uma coisa que as empresas precisam ao aceitar criptomoedas como pagamento, é a previsibilidade. Uma empresa não pode ficar à mercê da volatilidade do negócio. Então, ela recebe e ela pode optar. Não, eu quero receber na forma de stablecoin. O que é uma stablecoin? É uma moeda que ela é baseada em uma moeda Fiat, por exemplo, o dólar. Nós temos o Tether, né? O Tether, ele geralmente, ele vai valer 1 dólar, tá? Então, vários estabelecimentos aceitam a COTE. Esse projeto já roda, já funciona. Simplesmente está esperando a Cardano agilizar essa questão dos contratos inteligentes, porque ele também, ele vai rodar na Cardano e ele precisa desses contratos aqui rodando dentro da blockchain, tá bom? Então, é um projeto muito bom, muito forte, no qual eu acredito mesmo. Se não acreditasse, não teria as COTEs que tenho. Eu já comprei, já vendi, já comprei, já vendi, mas essas que estão hoje, eu acredito que para 2022 vão me entregar um bom resultado. Não pretendo me desfazer delas, tá? Então, se você não conhecia a COTE, está aqui. Lógico, apenas uma análise superficial, mas eu acredito que já dá para você buscar mais profundidade no assunto aqui, beleza? A segunda criptomoeda que eu gosto, eu já falei aqui no canal, gente. O projeto que é bem interessante é a Contentos, o nome do token é COS. Ah, a COTE você compra na Kucoin, na CoinEx, na Binance, em várias, tudo bem? Está na Binance. A Contentos está onde? Vamos ver onde a Contentos está negociada. Aqui na Binance, na CoinEx, está em várias corretoras. Valendo menos que três centavos, hoje, tudo bem? Eu acredito que ela pode crescer muito. Por quê, gente? Qual é o projeto da COS, da Contentos? Vou mostrar para vocês aqui. Ela é uma plataforma de vídeos, onde você posta conteúdos, como se fosse o YouTube. Olha aqui, ó, o casal da Bolsa aqui. Eles também estão postando os vídeos deles aqui na COS TV. Eu também estou postando meus vídeos aqui, inclusive, vou mostrar para vocês. Olha o pessoal da Jovem Pan, Voepa, o Caio Coppola, né? Então, está todo mundo também postando conteúdo aqui na COS TV. E o interessante, pessoal, e o interessante, que ao assistir os vídeos, você também é remunerado. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui. Eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Então, eu fiz o meu cadastro, coloquei alguns vídeos aqui, vou colocar mais hoje. Aí eu venho aqui, ó, que tem as recompensas diárias. Eu venho aqui, né? Olha, Denilson. Entrei. Ótimo. Ele vai mostrando quanto que os vídeos que eu já postei estão me rentabilizando. Eu tenho uma questão aqui de recompensas diárias. O que são essas recompensas diárias? Eu vou ganhando esse pop aqui, ó. Esse pop é o popcorn, é a moeda que roda aqui dentro desta plataforma. Então, só de eu logar, só de você logar no dia, você vai lá e ganha 50 pops. Ah, mas para que serve essa moeda? Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Então, eu loguei, ok? Então, vamos lá. Tem mais recompensas aqui. Abrir baús do tesouro. Vou mostrar para vocês. Opa, vou abrir baús do tesouro. Vamos ver o que eu ganho aqui. Eu paguei mais 150 pops. Beleza? Ótimo. E ativou aqui de novo. E assistir vídeos. É muito interessante que à medida que eu vou assistindo os vídeos, né? E olha só, eu vou assistir vídeos daqueles que eu gosto, né? Então, por exemplo, eu vou lá no meu canal. Por exemplo, inclusive eu estou aqui, tá, gente? Me segue aqui e se inscreve aqui no meu canal também. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou colocar um vídeo meu aqui para rodar. Está sem som, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Olha que legal isso aqui. Olha só. À medida que o vídeo vai rolando, né? Se você perceber aqui, olha só. Você vai ganhando esse pop aqui. Eu tenho 200 pops, certo? Eu tenho 200 pops. E ele vai rodando aqui. Quando ele completar essa barrinha, mais 20 pops virão para essa carteira aqui. Tudo bem? Você consegue ganhar assistindo vídeos por dia, eu acredito que 450 pops. Eu não vou deixar rodar até ganhar 400, porque demora. Senão o vídeo ficaria muito longo. Olha só. Até a vinheta antiga, né? Que está aqui no meu vídeo. Mas dá uma olhada aqui, olha. Eu estou com 200. E está quase completando, que eu quero mostrar uma coisinha que dá para fazer com isso aqui. Opa, opa, opa. Adiciona. Opa. Agora eu fui para 220. Ótimo. Eu venho aqui em guia do iniciante. E coloco aqui, olha. Caça ao tesouro pop, gente. Olha que legal isso. E aqui, tem essa roleta aqui, né? Que você vai colocar, por exemplo, 100 pops. Então eu venho aqui. Opa, vamos lá. Eu queria ganhar, hein? Não ganhei nada. Não ganhei nada. Sobrou 100 pops. Eu gosto de fazer quando tem 1.000, 2.000 pops, porque aí eu ganho bastante. Eu ganho 50 pops. Tá? Deixa eu ver se tem. Eu estou com 70. Então eu vou precisar de mais pops para concorrer. Olha só, gente. E aqui eu posso ganhar o token deles, ó. O token. Só de eu assistir vídeos. Só de eu comentar, né? Então eu vou sendo remunerado aqui através de dinheiro e também tokens da Contentos. Tá? Porque esse aqui é o token COS. Volta comigo aqui na tela. Vem comigo, ó. E você vai fazendo a sua mineração. Então eu comecei faz pouco tempo. Então eu estou minerando de graça. Então eu vou assistindo o conteúdo que eu quero e eu vou ganhando dinheiro com isso. Então é um projeto, gente, que está na blockchain e pode fazer com que pessoas ganhem o dinheiro simplesmente por estar consumindo conteúdo que lhe agrada. Tá? Eu sou um devorador de vídeos, gente. Porque eu vou trabalhando, né? Eu não consigo assistir, mas eu consigo ouvir. Então eu vou trabalhando e vou ouvindo vários vídeos durante o dia. E simplesmente eu gosto muito do setor financeiro, de equipe de moedas e de futebol. Então assim, eu ouço vídeo o dia todo. Agora, peraí. Eu estou ganhando dinheiro para fazer o que eu faço de graça. Ah, fácil. Então todo dia eu entro e pego as minhas pops e vou fazendo sorteiozinho ali e vou ganhando tokens de graça. Vou deixar o link na descrição aqui, tá? Para quem quiser se cadastrar lá na Cost TV, que é bem interessante. Eu gosto bastante. E a última criptomoeda, gente. Essa aqui. O Adenilson já ganhou uma bala com ela. E vou ganhar de novo. Porque essa moeda aqui, ela já bateu os seus 28 dólares, tá? Cadena é um projeto bem legal. É um projeto com viés financeiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está 10,72 neste momento. A quantidade de tokens é baixa. Um bilhão de tokens. Tá, gente? Um bilhão de tokens. A gente sabe que é baixo. Tá, tem 16% em circulação. Um market cap de 1 bilhão e 700. Olha só. Vem comigo aqui no site deles aqui. Construa o futuro. É um projeto que ele está ligado a DeFi, jogos e NFTs. Gente, projetos DeFi, NFTs e GameFi é a onda, ok? Então você tem um projeto aqui, ó. Você tem um projeto que cabe direitinho, tudo bem? Para essa onda NFT que está chegando aí. Que está chegando não, perdão, né? Que chegou. Então por que eu não teria cadena? Eu vendi, né? Eu havia comprado por 8 dólares. Vendi a 17. Depois eu comprei. Ela bateu 25. Aí ela caiu para 18. Eu comprei a 18. Depois eu vendi a 24. E quando o Bitcoin começou a cair, ela caiu também. Caiu para 10 dólares. Já chegou até 8 dólares. Aí eu estou recomprando de novo. Tudo bem? Estou recomprando de novo. Porque é um projeto que eu puxo a vida. Eu sei onde é o seu topo histórico, tá? Eu sei que tem um topo histórico ali de 28 dólares. Estou comprando a 10. Então eu sei que ela vai bater, né? Que ela pode bater os 28, os 25 dólares no mercado novamente. Então, terceiro projeto aqui, gente. Fiquem de olho, tá? Fiquem de olho. Não é recomendação. Mas eu acho que vale a pena você ter uma relação, né? Uma lista de projetos ali. Para você poder acompanhar e fazer as suas análises, tá bom? Então está aqui. Cote. Cos. E... Cadena. Ok, gente? São projetos que eu acredito bastante que podem entregar resultado em 2022, na minha opinião. Lembrando que não é nenhuma recomendação, tá bom? Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Se cuidem.